Que barulho estranho, hein? Aqui, um baita megalitos, perto de... Olha aí. Olha aí. Aqui, um baita megalitos, só que aqui é em Baré. Coronel Linhares e Baré, já segundo de labras. Que interessante aqui, que vocês vão ver aqui, que eles são... E aqui, interessante que é só colocado isso aqui, né? Um baita megalitos. Esse aqui é mais aqui assim. Que perfeição. Gostei muito, meu amigo. E... Pô, aqui é pertinho de pegar, né? Aqui é muito perto. É um burro megalitos. É um burro megalitos. E aí... E aí...